Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Além da ilusão, capítulo 126. Isadora fica sem entender as atitudes de Joaquim. Margot decide se inscrever no concurso da rádio. Benê sofre com a rejeição de Olivia. Joaquim procura seus documentos na casa de Rafael. Violeta demite Benê. Matias se irrita com o novo enfermeiro. Davi ouvis adora maldizer o suposto assassino de Elisa e se entristece. Eugênio e Úrsula se casam. Lucinha observa triste o time de futebol treinando. Bento consegue dar mais passos com a ajuda de Silvana. Lorenzo e Letícia namoram. Rafael Antunes chega a tecelagem e é recebido por Joaquim. Tchau.